E aí, eu sou o Saigado, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeo aqui no canal, não sei. Hoje eu tô aqui pra falar pra muito sério, geralmente nós fazemos brincadeira no vídeo, tudo. Agora eu tô aqui pra falar um negócio muito sério, eu não vou falar do que hoje? Vou jogar a vacina da... Corona. Do Covid-2020. Que... que tá... tem umas pessoas aí, né, na internet, que tá fazendo várias fakes. Geral com medo. É, com medo. Negócio de jacaré, que a vacina é coisa de jacaré. E... tem alguns vídeos aí também que... que pessoa, o médico, fala que aplica a vacina. Fala que aplica a vacina. É uma vacina. É mentira, não tem nada. Não tem nada na vacina, eles jogam fora. Hoje mesmo nós tava vendo esse vídeo lá, você lembra que a mulher foi tomando a vacina? Só que com a mulher que puxou, não tinha nada na vacina? Jogou fora. Jogou fora. Já aplicou sem nada. Por quê, velho? Por quê? Por quê? Por quê? Vai tomar vacina? Toma a vacina, pô. Não joga fora, não. E aí, Rússio, você achou o que disso aí? Achar a verdadeira fuleira de uma pila atrás. Por quê? Ué, por quê se for pra... Pra aplicar o negócio. Pra aplicar o negócio, pra incentivar as pessoas, tem que aplicar, né? Não é pra jogar fora, não. Já está. E os seis anos, você achou o que disso aí? Com a tremenda de uma pila atrás. Bom, eu achei muito errado, por quê? A vacina demorou não sei quantos mil anos pra não estar. Pra fazer lá. Não sabe nem se vai funcionar. Aí, bom, tá? Eu quero vacina, eu quero vacina. Mas chega lá, taco o negócio fora. E aí, seu diabo? Aí, eu tô com medo de receber a vacina. Vacina pro seu bem, rapaz. Bem, doido. Não pode vacinar? Não vacina. Não vai querer uma vacina. Não vai testar a vacina. E vai aprovar a vacina. Não se a vacina for rouba. Se aprovou é porque é bom. Não tome a vacina. Se aprovou é porque a bicha é pra... Mas se a pessoa for rouba. E tinha mais bicho, não tinha? Mas tava vendo lá? Tinha. As pessoas fazendo fake, né? Aplicando a vacina. Só que não tava brincando. Não tinha seringa que ia aplicar. E não aplicava a... A lâmina tava dentro dessa vacina. Igual aquelas facas mentiras. Se vai... Se vai dar uma facada, a lâmina entra. De volta pra faca. Depois se tira. É naquele bique lá. Isso aí é só pegar pra comer. Se não der, botar medo nos outros pra não vacinar e... Mas onde seu negócio? Você vai vacinar? Eu não. Oxi, oxi. Não vou vacinar não. Tá difícil vacinar. Tá com medo, né? Não posso vacinar. Tá com medo. Não posso vacinar não. Por que não? Eu sou imune a vacina. Poxi. É muito legal. Parabéns da... O sinal de base dela. Ela falou que... Ela já viveu muito pra deixar com os jovens. Eu achei muito massa. Mas eu ainda continuo achando que é melhor assinar os jovens. Assim, quem tem 19 a 30 anos. Essa base. Tipo assim, cara... O jovem vai o quê? Sai pra festa. Com o bregat. Sai com os amigos também. Fica doido. Bota pra casa. Talvez pega covid. Não sai abraçando todo mundo. Ele abraça. E aí chega em casa e vai lá, leva o bebê pra casa. Se tiver contraído o vírus. Pega na família toda. Aí chega tudo. Pega a família toda por causa de uma festinha. Aí por isso que eu acho que... Dias assim, vacina primeiro os jovens. Os jovens. E quem tá lá em frente. Os médicos. E os políticos? Quem tá furando a fila pra tomar vacina. Tem gente liga também. A vacina chegou pra vacinar os idosos que tá ali de frente. Aí chega lá o vírus, vem lá e vacina primeiro. Pega a vaga de quem? Uma pessoa que tava lá. Um médico. Talvez um médico. Talvez uma senhora e um senhorzinho. Ah, por a caridade. A gente não tá falando aqui. Não tá falando mal do político. Mas a vacina veio pra primeiramente quem tá ali de frente dos idosos. Os médicos. Os secretários de saúde. Até que da parte dos políticos tá errado. Ele não quer testar pra ver pra mostrar a população que funciona a vacina. Mas se a vacina é positiva e possui a linha de frente de saúde aí, deixa a pessoa tomar a vacina aí e mostra a vez, né? Sim. É, pelo certo. Rapaz! Imagina uma coisa. Marcelo, olha a bolota do oio, olha. Deixa o tamanho. O que eu tenho aqui, se eu tomar essa vacina, é pior que veneno. Ei, mas aí tu vai tomar? Quando for minha vez eu vou tomar. Eu não vou, né? Eu não posso tomar. Quando for minha vez eu vou tomar e ainda tomo lá 300 se for possível. Aí eu não posso tomar vacina. Hoje vai ficar mais imune ainda aí que pode sair à vontade e ir na rua. Eu vou tomar só uma alguma que eu quero deixar pro outro. Isso aí, ó. Não, eu também vou tomar só uma também. Aí eu não posso tomar, não. Não posso, não posso. Não vou, não. Quero fechar a tarefa, não. É isso aí, seus campagas. Até minha avózinha falou que... Minha avózinha já é de idade. Já temos uns 70 e... 70 e 10 anos. Ela falou que só vai tomar vacina depois que todo mundo tiver tomado. Talvez isso aí... Isso aí é o medo que o povo também tem na mídia? Pois é. Mas se aprovar, aí vai ser bom? Ela é no grupo de risco, é de idade. E o povo vai ficar com medo, daí ela não toma. Só que ela é as capas todas. Não pode, só. Pelo amor de Deus. Vai colocar... Vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê, velho? Essas pessoas aí que ficam colocando essa roupa na internet, mentira, fake news, estraga a vida dos outros. Então, você não ganha nada. Não ganha nada, estraga a vida de 550 mil pessoas. Por favor, meus amigos, não bote fake news, não. Não espalhe fake news. Fake news é crime. Quem espalha fake news está revelando o outro e se enganando também, não vai ver Papai Noel no Natal. Tem um monte de vacina aí, morrendo pelo Brasil todo. Não tem uma lá. Ó, é assim, fala que a vacina tá lá, aí vai todo mundo pra lá. E a vacina tá aqui, ó. Parece que a do Butantan, eu acho. E a da Índia. Tem a bolga do Rato, Inglaterra. Tem vacina da Inglaterra? É, sabia não. Lá de casa também tem uma vacina. E aí? Rote de ladrão. Não, tomou já, vamos lá. Querendo acabar com a popularidade. A popularidade do mundo. É o quê? Popularidade do mundo. O que que é uma popularidade? Os população, os povo. Os população. Tem vacina. Fazendo de quem? Do Trump. Do Trump. Agora é do Biden. Do Trump, o coronavírus. No Brasil tem... Tá correndo 550 mil vacinas. Então, você já contou quantos vacinas aqui? 210. 210. Eu perdi as contas. Oh, 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 oh pessoal. Eu não tomo não. Tem pessoal que toma um. Ó rapaziada, ó. Tiveu o barulho de moto aqui. Cê tem uma hora, viu? Tinha hora aí. Nós estamos gravando o lugar aberto. Aí está passando as motas aqui na beira aqui. Aí pode estar atrapalhando o áudio aí. Você desculpa a gente. Porque aqui a iluminação é boa, sisal, porque o vídeo é importante Que faz um bagulho sério aqui Negócio sério aqui Alto O que que é alto? A vacina tá em alto, mano A vacina tá E o povo só fala isso Ô, você pode ir num negócio lá, o cara falando de comida No vídeo do lado, cara É a vacina Viu lá do cara, soltou a vacina lá A gente faz vídeos de brincadeira Ela é tudo do Twitter Tenta e dez vídeos de brincadeira, mas Hoje a gente resolveu fazer Vou falar da vacina aqui, que é um negócio sério E muita gente tá preocupada E eu tô de boa, que eu sou Sou calmo, eu sou imune Eu já tô imunizado Tô bem calmo com isso, mas... Meu sangue aqui é o melhor sangue do mundo É? Tem muita gente que tá preocupada e... Qual esse tipo de sangue que você falou que é o maior que tem? Eu não sei não Como é que você ainda sabe falar o que é o maior que tem? O que é o meu sangue é mais difícil de crescer E é? É Sangue bom Eu sou mais difícil de crescer Então, é... Assim... Cada um tem sua opinião A gente falou nossa aqui A gente não tá falando mal de ninguém A gente não tá falando mal de ninguém A gente não tá falando mal A gente... A gente... A gente falou só não só ninguém antes Se inscreva no canal aí, seu povo Não Por que não? Não tem problema, mas inscrever Pode, pode meter no dedo aí e escrever Deixa o like Compartilha agora, todo dia, vídeo aí Ei, mas se inscreva Não se esqueça não A gente tá vendo Se até o final do ano eu não tiver com uns um milhão de inscritos aí Eu vou... Eu vou no quarto de todo mundo assustar Ihhh Vai fazer o que aí no quarto de todo mundo? E a última coisinha aqui Se vocês quiserem comentar esse vídeo aí Que vocês gostam Comenta aí uma ideia Dá uma ideia de vídeo aí pra nós fazer? Ou trollagem Ou trollagem Ou pintar o cabelo Ah não, vai pintar até o cabelo depois Porque é trollagem E se vocês quiserem Se vocês não quiserem a parte 2 da vacina É só falar Vocês quiserem Se não quiserem Se quiser, pô Se não quiserem Porque as vidas aqui dá muito trabalho fazer Isso é verdade É... É verdade Deixa aí Deixa o like